Começa amanhã em Porto Alegre a 15ª edição do Fórum Internacional do Software Livre. Com o tema Segurança e Privacidade, os debates deste ano tem como foco a luta contra a espionagem. Para falar mais sobre o evento, está conosco aqui no estúdio o coordenador adjunto da Associação Software Livre, Thomas Soares. Boa noite, Thomas. Obrigado pela sua presença aqui no Jornal da TV. Boa noite, obrigado pelo convite. Bom, Thomas, quais os temas que vão ser discutidos no fórum? Existem diversos temas para todos os tipos de gostos e em conhecimentos tecnológicos. Nós temos desde alunos bem jovens, ainda bem novos no ramo de TI, até pessoas que já têm bastante experiência. Então, nós precisamos abarcar toda essa gama de interesses. E já faz alguns anos, três anos pelo menos, no nosso evento, nós promovemos o Workshop de Software Livre, que é um evento paralelo que acontece no prédio ao lado, no 41, onde pessoas podem botar a mão no código e fazer coisas, desenvolver programas, eles recebem desafios e eles então tentam resolver esses desafios durante o certo período do evento, de quatro dias. E, paralelamente a isso também, nós temos, já há três anos, algumas discussões sobre energia livre, que é um dos temas que tem trazido, então, ano passado, o pessoal trouxe a bobina de Tesla, que o nosso secretário adjunto do Ministério de Ciência e Tecnologia esteve no fórum e participou dessas demonstrações, onde tocaram, por exemplo, o hino nacional usando arcos voltaicos produzidos por essa bobina de Tesla. Isso está se consagrando no nosso evento um espaço específico para demonstração das tecnologias de Nikola Tesla que estão sendo resgatadas nos últimos 15, 20 anos, com a advento da internet. Isso é um assunto que nos interessa também, porque os nossos computadores precisam de energia para funcionar e essa, então, seria uma maneira de ter energia livre. Quais são os principais debatedores deste ano? Nós temos pessoas ligadas à área específica de segurança da informação, agora, a grade está sendo formada ainda, então, eu não vou saber dizer para vocês nomes específicos, porque ainda temos pessoas a serem confirmadas, mas estamos trazendo este ano um parente de Nikola Tesla, que se chama Boris Petrovic, que mora em Brasília, é um brasileiro, casou com uma brasileira, e desenvolve lá um trabalho muito interessante no Instituto Tesla.org, essa é a página dele lá, e ele vem, então, falar das pesquisas que ele tem desenvolvido em Brasília, no contexto específico da energia livre. Isso é um assunto que nos interessa muito, porque as questões que envolvem apagão, as questões que envolvem agora pouca notícia anterior sobre o parque eólico, nós precisamos diversificar a nossa malha de produção de energia. E Tesla, já em 1890, 1870, propunha tecnologias que nos permitem, então, ter acesso a fontes alternativas, realmente alternativas de energia. E qualquer pessoa pode participar do evento? Certamente, a feira é aberta ao público, apenas se identifica para entrar, caso aconteça algum evento, nós precisamos rastrear quem estava lá dentro. E as palestras, sim, as salas de palestras, é preciso que haja uma inscrição para que as pessoas ganhem o crachá e tenham acesso a essas palestras. Então, a feira é livre, mas as palestras precisam de inscrição. O que vai ser discutido em relação ao tema central, que é a espionagem na internet? E também como o software livre se encaixa nessa questão? É, a segurança pelo segredo não é uma segurança que nos dá perspectivas boas. Aquilo de esconder a chave embaixo do capacho da casa é uma maneira de ter uma segurança pelo segredo. Mas assim que alguém descobrir o segredo, entra na casa. Então, nós do software livre propomos a segurança quando o código é aberto. Quando todos podem ver como funciona, por exemplo, a fechadura da casa, mas só o dono tem acesso a essa chave. Então, nós propomos que não só os protocolos e os softwares sejam livres, mas as informações de como controlar essa segurança sejam livres e abertas também. Ok. Thomas Soares, coordenador adjunto da Associação Software Livre. Muito obrigada pela presença aqui no Jornal da TVR. Obrigado, boa noite. Discutir a alimentação e a nutrição do brasileiro com base nas metas de desenvolvimento do milênio das Nações Unidas. Este é o objetivo do 15º Simpósio Internacional de Alimentos e Nutrição, em andamento até o dia 8, na Unicinos. Apesar de o planeta produzir alimentos o suficiente para toda a humanidade, mais de um bilhão de pessoas ainda passam fome, conforme dados da ONU. Achar maneiras de combater o problema no Brasil foi tema de um debate entre os especialistas no simpósio. Nós temos que potencializar que a produção, o consumo, a comercialização do alimento sejam geradores de relações sociais, relações econômicas, relações políticas que revertam a lógica hegemônica da sociedade hoje, que é tratar o alimento e a nutrição como mercadoria. Alimento e nutrição como direito é completamente diferente, vai na contramão do reconhecimento do alimento e da nutrição como mercadoria. O Brasil foi um dentre mais de 200 países que se comprometeu junto à ONU a cumprir os objetivos de desenvolvimento do milênio, como erradicar a extrema pobreza e a fome. Para isso, prometeu reduzir pela metade a população que sofre de fome e a que vive com menos de um salário mínimo. A região sul do Brasil está na via contrária, segundo dados apresentados no simpósio. Dentro do primeiro objetivo que tem por foco esse encontro, que é o da insegurança alimentar, que são dois indicadores, que é a renda e o baixo peso, eu diria que nem pelo lado da renda, nem pelo lado do baixo peso, o Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná devem alcançar os objetivos da ONU. Aumentou a população que recebe... Veja a seguir. Em protesto contra resultado de concurso, alunos ocupam prédio da Faculdade de Direito da URX.